Eu sou o Pedro Henrique, jogo de primeiro volante Um clube muito bom, nos oferece uma estrutura muito boa, estrutura de primeiro mundo Pouco visto em alguns clubes no Brasil, mas... O país é sem palavras, sem comentários, um país muito tranquilo, um país de primeiro mundo também Através do Claudio e do Lucas da Check Soccer